Obrigado. Nós estamos aqui na montanha de Cretá, procurando sina sinais de clima variabilidade escutadas em perianal acumulações de cães. Just a minha esquerda é a entrada para uma cãe que mantém o sul-não na Europa, acumulado durante as últimas cães ou milhares de anos, e estamos procurando dentro da água para obrecer materia de carbono e a polícia de Sahara para reconstruir a circulação de pastas ventas no sul-não do Mediterrâneo. Para fazer essa ilha de palioquilibrada, o que eu quero fazer aqui, uma das mais importantes, que eu preciso fazer, era para fazer essa ilha de palioquilibrada. Para fazer isso, Então, eu procurava para o organismo, como fita ou cobre, para as pobres, para as nuixas, que tem que englobiscar dentro das estróis de páginas, assim que conseguimos fazer isso com o método do 14º. ei tivésso o outro lado Por isso eu vou ligar um pouco dessa cor pra lá E aqui aqui um lado de baixo. Uma igual aqui um aqui de baixo, em um grande organismo e 2 galinha, e são os primeiros que estão tendrindo a radiosa imagem para o exterio. Eoth indesemple, vamos dar uma visão de lixo, que vamos pegar os praguas do perfil, vamos analisar o lado de Rumania, e vamos ver os torreiros da água, e vamos ver as consequências da índole, para o clima das períodos que puderávamos com essas duas horas. O grande parte do trabalho dentro do espelhão é a estrutura de estromatográfica. Precisamos fazer uma estrutura de estromatográfica para poder usar as estruturas e díguemos dentro da estromata como estas são ferramentas para as diferentes corregores do solo em primeiro lugar. Então, são feitas ou outros estromos que podemos para adicionar uma estromatográfica uma estromatográfica que vai funcionar como este e a evolução dos princípios de nossa equipe. Um ponto importante de cada avaliação e de cada pesquisa e de cada pesquisa que acontecem em casa, é a arquitetura do local. Em caso de cada pesquisa, por causa do palo e do chionio, o faz mais interessante e mais importante, pois você precisa ter mais acrícola com o mais acrícola, onde está o fogo, onde está o fogo, onde está o fogo, para fazer uma forma mais lelabia de arquitetura. Nós tivemos alguns três dias muito produtivos de trabalhando na caixa, explorando-o, mapeando o bairro de arroz, procurando claves sobre o ambiente passado. Nós identificamos as linhas de snow e arroz acumuladas durante o passado, esperamos, e, interestingly enough, for the first time, we have seen that ice in caves can accumulate not only as an orderly layer of vertically stacked ice, but also as both vertically stacked and horizontally stacked layers of ice. Basically, we identified several ice bodies inside the cave parallel to each other, each holding information on past climate for the past several hundreds of years, perhaps.